Por que que se leva de um lugar pra outro boia por causa de... Porque você compra. Ah, de venda? Você venda, você venda. Se vai, se vai pro frigorífico... Chega a vender quantos, quantas cabeças assim do banheiro? Se for o Armado Batista, 25 mil. O quê? É. 25 mil cabeças de... Por ano ele vende. Caramba! 25 mil boias. É muita coisa. Que dá exatamente... Hoje na Arroba lá em Guaias, Mato Grosso... Dá uns 5.400 reais cada boi. Põe aí, 25 mil vezes 5. Um milhão dos 120 milhões. Pô, é um negócio bom então, hein? É um excelente negócio. Caramba! É que o Armado é um fazendeiro forte. Ele tem... Uma das fazendeiras tem 7 mil alqueires. Ele foi comprando, tem quatro aeroportos. Ele põe em quatro. Caramba! E tão grande que é. E precisa ser grande por causa dos bois? É, porque é duas cabeças e meia por alqueire. Ah, é assim a conta? É, duas e meia por alqueire. E deixa solto assim? Deixa solto. Ele trabalha solto. Tem coxo. Tem coxo de sal grosso, sal mineral. Mas pode ter elevação ou tem que ser mais ou menos plano? Não, tem lugar que é alto até. Por exemplo, nós moramos aí em Garatá. E Garatá é montanha. E aí não tem problema? Não, o boi fica lá em cima do moro. Só que você vai comprar um boi das Minas Gerais, ele é mais duro que a boca. O boi do Pantanal. Músculo, né? Músculo. Olha só.